Música Senhoras e senhores, vamos então para a penúltima luta Desta parte da manhã, da primeira parte dos Arena Sopra Fight 2 É uma luta de gorethai Vamos chamar os atletas para virar o rim Categoria até 55 quilos Representando o Corder Azul e a Academia Sopra Team Não Representando a Academia Team Milton Fight Corder Azul Senhoras e senhores, Guilherme Soares Música 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 Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado, 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 professor. Obrigado, senhoras e senhores. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL